Senhoras e senhores de Natal, os anichãos aqui em Gravatar, Ceará Menino e o Grande Norte, pra fazer mais uma resenha, o desmantelo, mais uma floragem. E antes de mais nada, pra você que está vendo esse vídeo, deixa aquele like, deixa agora o like, é muito importante, e se inscreve aqui no nosso canal, porque... Tá começando mais um moinho do Doninho! Então, roda a vinheta, papai! Eita, garota zoeira! Estou aqui com as meninas, diretamente aqui de Gravatar. Meninas, vocês viram pra quê? Pra curtir, pra tomar uma, pra arrumar namorado. Como é que é? É, pra eu curtir, fazer tudo, fazer os três. Curtir, a festa, arrumar namorado também. E arrumar namorado, você pretende beijar contra as bocas hoje? Nenhum, nenhum, nenhum! Só uma mesmo, só uma! A de quem já tem o crunch? Já achou o crunch? Ainda não, ainda não! Ainda não, mas sem aparecer! Nós, nós beijamos, nós beijamos! Beija! Beija! Opa! Boa pergunta! Tomar uma cachaça? Eu tomo tudo! Cana? Tudo! Tá tomando o que? Drea? Tá tomando Drea, pintura, tá tomando tudo! Ei! O Drea é bom que o cara fica com o negócio duro, né? Rapaz, eu não posso dizer que eu fico com o negócio duro porque eu não tenho! Então, mas quem tem pra resolver esse problema? Faz como? É o quê? Dizem quando a pessoa toma Drea, fica animado! Rapaz, eu não sei nem porque eu nunca fiquei! Mas quando a pessoa tá animada, você faz o que resolve o problema? Eu resolvo o problema! Lá pra onde? Oi? Lá pra onde? Eu levo lá pra minha casa! E é? É! Tu mora onde? Eu moro no Gravatar! Oi? Moro no Gravatar! Gravatar! É! Se aparecer o pretendente, vai rolar um pra casa! Levo tudo! Tudo! É, pensa não! Oi? Pensa não! Pensa comigo não! O negócio é namorar, beijar na boca! O negócio é ter mulher e beijar na boca! De o quê? Ter mulher e beijar na boca! Sim, tu gosta de homem ou de meninas? Eu gosto de meninas! De meninas? De meninas! Ah, se aparecer as meninas, aí leva! Aí eu levo lá pra casa! E se aparecer os meninos? Eu não levo não! Eu descarto! Eu descarto! É só bichinha! É só bichinha! É! Porque eu não gosto de homem, eu gosto de mulher! Ele é sapatão! Eu sou sapatão, bichinho! Aí você pega de uma ou de duas de uma vez? Aqui de ver eu pego! Três, quatro! Não vai saber disso não! O negócio é pegar, beijar na boca! É, o negócio é pegar e beijar na boca! Aí, tá todo mundo já! Tchã! Como é que é, Valade? Aí, não, Oragal, sai e faz como? Como é o grito, não, Oragal? Tchã! 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 Aí, se pegar um caba, é deitada! É deitada na certa! Na certa! Quanto é o nome, querida? Eu não posso falar meu nome aqui, não! Pode não, né? E tua namorada? Eu não tenho namorada, não! Tem não? Tá solteira! Eu sou solteira! Solteira! Vou arrumar uma namorada pra você hoje! Arrumi, agora! Vai dar certo! Vai dar certo! Como é que dança aí, dança aí? É como? Não, dança pra câmera! Pra câmera? Tem que baixar o quadro pra câmera! Aí, como vai? Eita! Se você quiser conhecer, o nome dela é Kaline, viu? Kaline? O quê? Kaline? É, Kaline também! Pode dar certo! Vai! Natal, zoeira, nós! Ale! Olha só o solinho, o soleiro! Ei, Natal, tu mora onde aqui? Aqui em Gravatá, em Serra Mirim. Gravatá, em Serra Mirim. Aqui é bom de se morar? É, muito bom! Aqui é bom que é só o mato, né? Também! Dá pra fazer o que no meio, não matando? Tudo! Cagar, mijar, mas o quê? Essas coisas não, mas... Faz progão e manda embora! Tu faz progão e manda embora! Tu joga uma vez, né? Se pegar, tu pega, né? Tu joga uma vez, né? Se pegar, pega! Se não pegou... Peraí, peraí! Tu joga uma vez, né? Se pegar, pegou! Pegou, pegou! Se não pegar, não... Tu tem coragem de demorar, tu... Ela quer pegar você! Eita! Ela quer pegar você! Olha pra cara dela! Olha aqui, olha aqui! Não quer pegar tu, porra! Eita! Natália, vê que você tem um segredo pra contar? Tenho! Qual é o segredo? Serra Mirim, não é mais a cidade dos cornos! É não? É a cidade dos gigolô! Homem gigolô! Tem muito aqui? Muito! Muito tá cheio! Os homens só querem mulher que trabalha pra bancar eles! E é? É! Por isso que eu não quero casar! Porque aqui em Serra Mirim, gravatar, só tem homens de golô! Não tem homem que preste, não! Nem não! Só que é homem... Mais ou menos, assim... 95% que é homem, que é mulher, que sustente eles! E aí, você tá... É por isso que eu quero ficar solteira! Vem cá! Tá solteira? Não, sim, pra bancar homem, não! Vem cá! Dá uma voltinha aí! Eita! Dá uma voltinha aí! Eita! Se aparecer o pretendente... Quero não, porque os homens só querem mulher pra bancar eles! Eu quero não! Tem que dividir a conta e tal, né? Tem que dividir a conta, é tudo dividido! Porque Serra Mirim, gravatar, 95% dos homens é tudo gigolô! Gigolô! Quer só tomar cachaça? Quer tomar cachaça, cerveja e quer que as mulheres paguem! E eu não nasci pra bancar homem, não! Ei! Então você teve uma desilusão amorosa quando? Ilusão amorosa? Esquece! Cancela! Quem foi o nome do cabra que fez essa desilusão? Pode dizer não! Tá preso da cadeia! Pesera e queima! Pode falar não! Ah, você que já assistiu no horário de Alcaçuz! Tá em Alcaçuz? É o Alcaçuz? Tu tá doida aí? É o Alcaçuz? Quem tá preso? É nós aí! É a galera aí! E ninguém pega, todo mundo solto e liberado! Tchá! 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 Vai cá, vai cá! Vai cá! É o quê? Desmatando o quê? Essa mulher... Fala tu! Vem cá! Parece que você andou bebendo, rapaz! Eu não bebi ainda hoje, não! Ainda hoje, não! Bebi não, pô! Bebi não, pô! Vem cá! Será Mirim é conhecido como? Terra de corno! Cidade do corno! Tu já levou chifre? Você levou quanto chifre? Nunca! Tu levou? Levei! Quer dizer, então... Levei também, mas... Pô, cara! Então se ele não levou chifre, né? O carro aqui põe chifre nos caras! Ele nunca levou! Peraí, só do cara! Ele não levou não! Só botaram! Ninguém levou chifre aqui não, mami! Tá doida? Peraí, é muita mulher demais, caralho! Eita! Já tá zoando é nóis! Tchá! 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 Chama uma mulher de piranha é fácil, né? Difícil é parar de correr atrás dela! Há! Tu, meu filho! A gente vai ter o senhor da minha sala... Ih! Tchá! 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 Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai demorar Senta, 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 ela vai sentar Galera, tá o zoeiro, estou aqui com ele, com o Paulinho, Paulinho, mora aqui mesmo em Gravatá, Paulinho? Moro aqui mesmo Aqui mesmo no povoado, no cítio É, é, aqui mesmo Quem vai morar no cítio é bom demais, porque o cara leva qualquer pessoa pro mato, né? É bom que o cara vai pro mato, faz tudo no mato É bom demais que é o motar do caralho O cara caga no mato Faz tudo no mato Faz amor no mato Come jumento no mato Come jumento, come jumento, jumento, tudo no mato É mesmo, é essa mesmo É que foi trocar o chifre É, é essa mesmo Vem cá, vem cá, vem cá Como é que foi? Paulo, Paulo não levou chifre? Ele levou chifre, ele foi trocado, foi trocado Ele foi pro quem? Levou cume que tá aqui, a mulher dele tá aqui Vem cá, Paulinho, vem cá Rapaz, os caras tão dizendo aí que você levou chifre, foi verdade? Rapaz, eu quero dizer o que não é que eu disse não Levou, levou, levou Diz o povo Cadê o amigo, cadê o amigo, o amigo? Rapaz, tu levou chifre, Paulinho Diz o povo, né? Você é casado ainda? Tô amanhã, solteiro Solteiro Ele é cor da terra, alma Vem cá, essa história é verdade Vem cá, parceiro Homem Até pular da ponte, ele ia pular Até pular da ponte, ele ia pular Foi mesmo, Paulinho? Foi, saiu no finão Só cachaça Só cachaça mesmo Só cachaça Quer dizer que ela tá aqui agora com o pai de Lã? Não, 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 não. Ela tá muito longe. Ela tá mais longe deitada na cama. Tchá, tchá, tchá! Qual é o nome dela? Maria Camelinha, Maria, Maria. Paulinho, Paulinho, olha aqui, Paulinho. Se ela quisesse voltar pra você hoje, Paulinho, assim, se ela quisesse, Paulinho, volta pra mim, eu lhe amo. Você voltava? Voltava aqui, voltava, voltava. Hoje não. Voltava, voltava. Ela ajeitou a bicicleta pra ir pra caça dela. Ajeitou a bicicleta pra ir pra caça dela, pra ir pra caça dela. Ajeitou a bicicleta pra ir pra caça dela, voltava. Quando chega, vem aqui. É o palamute, tchá! Vem cá, Paulinho, aí quando chegou lá, tu pegou ela com o pai de Lã? Não, nós tínhamos condicionado. É, só rezendo o Moçambique mesmo. Aí, como é que você sabe que você levou o chifre? Nós tínhamos condicionado, só rezendo o Moçambique mesmo. Isso aí não aconteceu não, não aconteceu não. É, 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 recendo o Moçambique, não sabe como é, é, né? Ela ajeitou a bicicleta pra ir pra caça dela. Aconteceu, 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 meu. No interior é assim, em resenha tem muita resenha no interior, né? Tchá! Tchá! Galera, não tá zoeira, não tá zoeira. E estamos aqui com o Rodrigo e com o Jamile. E com a nossa amiga, teu nome é? Eduarda. 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 Vocês moram aqui mesmo em Gravatar. Tô de Pureza. Pureza? Pureza. E tu? Gravatar. E tu, mozinha? Gravatar. Gravatar. Quer dizer que você joga Free Fire? Sim. Por que você joga Free Fire? É bom. É bom? Ele gosta de ver os machos. E é? É. Sério? Como é que é essa história aí? É o quê? Ele gosta de ver os machos no Free Fire? Ele gosta de ver os machos tudo em um dos Free Fire. E é? É verdade isso passando? Hã? Ele tá dizendo que você gosta de ver os machos no Free Fire. E ela gosta de se prostituir. Vem cá, vem cá. Se tiver algum menino que joga Free Fire e tiver afim de você, sai no rolé? Sai. Sai? Eita! Então, chame a galera. Vem jogar Free Fire, galera. Qual o seu nick? Hã? Qual o seu nick no Free Fire? Ai, não conhece. Qual o seu nick no Free Fire? Não posso dizer isso. Não pode ser. Mas, o negócio é jogar Free Fire. É. Jogando Free Fire. Joga. Se aparecer uns boys de Free Fire. Ai, já aceitou. Querendo ver sua pistola. Ai, ei, deixa eu ver tua Sky aí. Ai, tu manda foto da Sky e tal. Cai bala. Talvez. Ai, tu diz, ei, mostra aí. Mostra aí o seu oitão. Vê se é grande, se é grosso mesmo, calibre. Ai, ele vai e manda foto. Tu aceita? Vou pensar. No Free Fire, no Free Fire. Porque o negócio é jogar Free Fire. É. Bora jogar Free Fire, eu e tu? Bora. Bora? Tem coragem? Tenho. Tem? Jogar Free Fire? Sim. Eu e tu? Sim. Vai dar certo. Vai chave. Eu tava zoando aí, valeu. Valeu. A rainha. Capete aqui. Galera, botar os olhos. Estou aqui com as meninas, diretamente de gravatar. Como é que tá sendo a festa aí, meninas? Ah, ótima. FTV Pílias sempre arrasa. Verdade. Estão bebendo o que aí? DREA. DREA. Porque tem que ser DREA, que é pra dar fogo. Porque a gente... Pega pra eu ver. Pega aí, o DREA. Aqui é o DREA. Dizem que o DREA deixa o cara invernizado. Vai depender, né? Oi? Se a gente for uns caras, a gente poderia até descer o Gocão, mas... Não, vocês já tomam o DREA pra buscar o bebê, né? E ficar daquele jeito. Prove. Com certeza. Aí eu posso coisar. Pode. Põe nas coisas. Põe nas coisas também. É. Aí se eu ficar aqui coisado? Aí nas coisado também. Aonde? Coisado. Coisado? É. Eu tô medo de tomar o DREA e ficar coisado. Tome-se que eu fico na gente. E se eu ficar coisado? Aí diz coisa. É. Vocês vão coisar, hein? Vou tomar o Logue. Aí nasce. Hã de vida só, hein? Põe nas coisado. Vai, a casa é só. Vai, Rocha. Eita. Eita, aí é cachaceira. Aí a mozinha é cachaceira, viu? Eita, porra! Essa aí botou pra lascar, pra esquecer o ex, né? FD bebida. Essa aí pra esquecer o ex? Essa é de empresta. Essa é praga do cão. O seu ex tá aonde? Sei lá, na casa de caralho pra dentro. Se eu dissesse agora, eu quero voltar pra você. Você ia dizer o quê? Não voltaria. Sou mais a cachaça do que ela. Liga a mão, tô descendo até o chão. Desce até o chão. Eita. Desce também até o chão. Vai. Eita, porra! Minha irmã telebo da sobrancha grande. Eita, caralho! Vai, a rocha! Eita, chegou o boy do Free Fire. Chegou o rapazinho também. Todo mundo vai dançando agora. A rocha aí da floragem. Eita, caralho! Vai, o boy do Free Fire. Eita, porra! Eita, caralho! Eita! Eita, levei uma mudada! Eita! Eita, que dava isso, homem! Chega! Será, meninas, a cidade dos cornos, viu? Porque aqui só tem corno. Aqui só tem o quê? Corno! É verdade? É tudo boy! Eita! Puleira e a do caralho! Não, mas é a tradição da cidade. A fuma é essa. Eu nunca coloquei, mas... A fuma é essa. Tá, caralho! Eita! Tá rolando uma fulereja aí. Como é que vai, Guilherme? Vai! Como é que vai? Eita, caralho! É o boy do Free Fire. É a rocha pazinha. Caralho, que desmantela é essa, meu Deus? Acabou o show! Acabou o show! Eu levei duas dedadas, duas dedadas. Tá com caralho, não? Tá assado! Eu levei duas dedadas agora. Não, não! Ei, quem foi que deu a dedada em mim, de vocês, zão? Quem foi que meteu o dedo na minha bunda? Sim, foi Joyce! Meteram o dedo na minha bunda nessa fuleraja aí. Eu quero saber quem foi. Vai, puta! Eita! Chega! Chega! Eita, caralho! Tô me comendo, meu Deus! Vai! Vai! Sai, caralho! Vai, como é que é? Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Sai do depressão! Caraca, que desmantela é esse, boy! Um mui da grande, viu? É, que gravada! Ei! Não tá zoando aí, nós, olha eu! Eita, porra! Tchau, tá zoando aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita caralho, muito grande, vem cá Cheiru, e aqui nós vamos tomando uma aqui na palizada, o bicho foi embora Desmantelha só presta grande, vem cá, moxa tu não é desmantelada não, é o que? Tu não é desmantelada, muito desmantelada, deixa até o chão, vai, eita caralho Rapaz, eu tô muito doido Eu já peritei aqui, tô ficando bem, tô aqui na gela, tem cerveja, tem pintu, tem conhaque, tem caranguejo e tem boxe, bem irmão? E gelo, e gelo, e a gente tá naquele modelo, já você não Como é aquele jeito papai? E aí, aqueles moleques, aqueles moleques só tem macho Correiro, 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 correiro E aí todo mundo grava, tá? Será Mirim? Será Mirim é famoso por quê? Por corno. Só corno. Será? Vem, cachorro, vem, carmina, aqui, ó. Eita, porra. Aqui, aqui, cheirou, aqui, cheirou a menina, a menina aí. Um alô pra lei tá fazendo Karina, Tidinho, show, liberdade fazendo Karina, já tá, será Mirim? Show. Como é, eu falei? Oi, 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 oi,i, oi,i,i. Ué, ué,i,i,u,i. Ué, oi, 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 o vai 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 eeeeeeeeeee Arrocha Eita carai Não, faltou o ultimo aqui o que é o ultimo Não, vai vai arrocha Oxi Vai Uhuu É o Rondizodoro Natal Zoranado Valeeeeeee Já tá Xê, xê, xê Ê, Ê, Ê Ê, Ê Ê, Ê, Ê Ê, Ê, Ê Ê, Ê Ê Me faz a carinha Você, você aí Baixou a coisa Ê Me faz a carinha Ê Ê Ê Ê Senhor e senhores de Natal Zoran estou aqui com ela com tudo a pressão Samara e Erika vieram aqui... Oi? Samara Samara? Samara 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 E Erika E Erika E tudo a pressão aqui Vieram aqui diretamente em Seramir e gravaram aqui Ei, como é que tá sendo esse cenário aí feminino dentro do batidão aqui dentro do Rio Grande do Norte? Tá sendo uma coisa diferente, né? Porque não tem muita mulher cantando e a gente tá representando as mulheres, né? E eu pretendo que mais mulheres venham cantar com a gente Estourou O negócio é cantar, descer até o chão Chamar os cabos a tomar uma Eu só vivo bebo liso e apaixonado em tu? Eu só vivo bebo liso e apaixonado Ei, vem cá Nuda, como é que é aí nos interiores agora? Cantando direto Tá solteira ou tá casada? Os rapazes querem saber, as meninas querem saber O povo quer saber, tá solteira ou tá casada? Eu estou solteira Enrolada, enrolada Enrolada É, assim enrolada Mas dependendo do xavaico Aí vai, né? Aí vai, né? Aí vai Qual é a música mais nova do repertório? Grelinho de diamante Grelinho de diamante Como? Grelinho de diamante Como é que é? Você pode dar uma palha aí? Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Chupa tudo No talento No piquinho do lambe lambe E assim vai E os caras ficam todos doidos na hora da festa Fica Não pode ver um grelinho Fica tudo doido Porque o negócio é fazer Saber fazer É, o negócio é saber fazer Se não souber fazer Tem que, ó Pular o muro e pronto Se não souber fazer Aí eu não gosto Tem que souber fazer Porque nessa vida a gente tem que gozar, não é verdade? É verdade Mas eu não estou nem gozando Sério? Por que um? Porque eu estou enrolada e a pessoa Tá fraca, a pessoa tá fraca, tá fraca Pessoa que está com dupla pressão aí, ó E aí? Vale da misericórdia Essas são as meninas aqui do batidão Rio Grande do Norte Essa aqui é conhecida como Pézão Lacoste Pézão E testinha, viu? Pestinha lá Pézão e pestinha? Pestinha Pestinha Pézão? Pézão? Pestinha Olha o tamanho do pé da garota Rapaz, dizem, dizem quando uma pessoa tem um pé grande, o homem É porque tem um negócio grande Quando uma mulher tem o pé grande, é porque tem o que grande? É verdade, é verdade Realmente é grande, viu? Parece um capô de fusca Eita molecha É isso aí galera Quer mandar um recado pra galera do Natal zoeira aí, hein? Quem quer escutar Duda Pressão no Spotify, sua música, YouTube, Facebook, Instagram, como é que faz? Chega lá no Instagram Arroba Duda Pressão Oficial E baixa o cena novo da rainha, né? Seria de setembro aí No sua música, Duda Pressão 2019 Erika Alves E chega no Instagram Arroba Erika Alves 23 Arroba Tamara Sosa 4 Tá todo mundo solteiro aí? Essa aqui é casada mal amada Casada? Essa aqui é chifruda e mal aguda Mentira, sou solteira Meninos, quando você viu Duda, quer crush Sabendo que Duda tá solteira agora, que os caras vão ficar todos doidos Pode vir O negócio é o xaveco, xavecano? Aqui não passa nada Aqui ó Tchau Tudo passa Tudo, assim ó, tudo passa, menos a vontade de ficar com você Eita, olha aí ó Meninos, adiciona lá do Duda Pressão Escuta a música dela Aí vai dar certo E contrato para show 8604-3750 Só falar com o Boca Estúdio, hein? Boca Estúdio é nóis, tamo junto Tchau Tá zoeira, valeu Tchau Eu quero 5 meninas aqui 5 meninas Vou sandear Um grande aqui pra mexer Como é que é, parceiro? A dancinha de grava tá como? Mais ou menos assim Vai! A prenda vai! 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 A dança de gravata! Tchaaa! Tchaaaa! O maior é o Conde de Saramirim! Eita! Vai! Um, gente tentou pedir direito Ui, quem é que é que você é o meu? O meu tá zoeira O meu tá zoeira O meu tá zoeira O meu tá zoeira A galera, minha cara tá me vivo O meu tá zoeira Só não tem mulher Tem mulher não aqui não Falou em chip, a galera Todinha se manifesta Eita, que porra É a ruma de pano do caralho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!